carta artes uma carta com cinco de poder nove de consumo de sobrimentos e valor de compra de 800 fragmentos essa carta é uma carta extremamente especial e que desmonta o jogo do inimigo porque ao você jogá-la na longa distância toda a carta que você ou o seu inimigo jogar vai ter o poder cortado pela metade ela causa dano correspondente à metade do poder então é uma carta muito vantajosa para você utilizar em associação com a draco tartaruga porque ela perde o escudo e ganha de poder a carta vitical que é aquela que se transforma num moço de doze você joga ela é se não me engano ela tem cinco de poder ou artes faz ela baixar esse poder pela metade e daí ela se transforma numa carta ao urso com valor doze então vamos jogá-la aqui e ver como que ela é o efeito como é o efeito dela para as cartas do inimigo joguei carta com dez pontos então toda a carta realmente for jogada pelo inimigo vai perdendo valor em metade de poder perfeito é uma carta muito divertida de ser usada se possível comprem para o baralho de vocês e fico à disposição caso queiram recomendar alguma carta para explicar só colocar aqui nos comentários e se inscreva no canal